Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É pra responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. Em novembro, nós comemoramos o Mês da Consciência Negra. E essa celebração só ganhou caráter oficial com a lei instituída em 2001. Ela nasceu a partir da celebração do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, dia atribuído à morte de zumbi dos palmares. E a reflexão sobre a situação dos negros em nossa sociedade costuma ser a pauta de uma data como essa. Momentos em que se levantam questionamentos, debates sobre discriminação, igualdade social, inclusão de negros e construção de estereótipos. Só que esse também pode ser um momento de valorização da nossa cultura. E é isso que eu aqui no Negro da Semana quero fazer. E tenho o privilégio de ter ao meu lado o JTI, que também sabe da importância de enaltecermos a nossa cultura e o orgulho da nossa etnia. No Mês da Consciência Negra, vamos falar de respeito, de comunidade, de generosidade, confiança e força. E tudo isso é o espírito de Ubuntu. Essa noção e filosofia dos povos africanos, uma palavra também ligada à luta contra o Apartheid, e que inspirou Nelson Mandela para promover a reconciliação nacional. São estes valores que a JTI quer expressar. E me possibilita fazer isso em cinco episódios, muito especiais do Negro da Semana, criados em parceria com a JTI. Apresentando cinco grandes personalidades negras em suas diferentes lutas, indispensáveis para nos conhecermos ainda melhor. E esse episódio inicia com ele, ministro da Igreja Batista e ativista social que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Uma personalidade fundamental para o fim da segregação racial nesse país. Ganhador do Prêmio Nobro da Paz, que tinha como princípio a certeza de que nossas vidas começam e terminam no dia em que ficamos em silêncio sobre as coisas que importam. É por tudo isso e muito mais que a personalidade desse episódio de Negro da Semana é Martin Luther King Jr. Martin Luther King, 20 minutos ago, morreu. Eu gostaria de tomar essa oportunidade de pedir ao Rev. John Genzel, que é o ministro de jazz, de dirigir a todos nós em oração para o Martin Luther King e o futuro de todos os movimentos civis. Por favor, se levanta. Primavera de 1968 é o momento em que Martin Luther King Jr. se prepara para uma marcha planejada para Washington. Seu objetivo é pressionar o Congresso americano em nome dos pobres. Martin Luther King e outros membros da Conferência da Liderança Cristã do Sul, organização não governamental dos Estados Unidos, focada nas questões dos direitos civis dos afro-americanos, foram chamados a Memphis, no Tennessee, a fim de apoiarem uma greve dos trabalhadores do saneamento. Na noite de 3 de abril, King subiu ao pódio do Templo de Mason, no centro da cidade, dirigindo-se a uma multidão cheia de membros da Igreja de Deus em Cristo e trabalhadores animados com a sua chegada. Através da força vocal, como sempre, ele levou os participantes aos aplausos. Esse foi o seu último discurso, porque no dia seguinte, ele seria assassinado. Martin Luther King, no seu discurso, parecia pronunciar sua própria passagem prematura, ou pelo menos atingir uma nota particularmente reflexiva, terminando com essas palavras, agora históricas. Vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas quero que você saiba, hoje à noite, que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. E eu estou feliz essa noite. Eu não estou preocupado com nada. Não tenho medo de nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. No dia 4 de abril de 1968, King estava parado na varanda do segundo andar do Motel Lorraine, em frente ao quarto de número 306. Era ali que King e seus associados estavam hospedados, e eles discutiam o plano de uma reunião a ser realizada mais tarde, naquela mesma noite. Às 18 horas e um minuto, no entanto, um tiro foi disparado pelo ar. Em instantes, King estava sangrando de maneira intensa. Uma bala entrou no lado direito do seu rosto. O atirador, James L. Ray, que disparou seu rifle de caça da janela de uma pensão a cerca de 90 metros de distância. O tiro causou um ferimento fatal. O pescoço de King se quebrou e sua veia jugular foi cortada. O reverendo Ralph David Abernathy, companheiro de longa data de King, conseguiu parar o sangramento até a chegada das equipes de emergência. Porém, uma hora depois, o pregador e líder do movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos estava morto em uma mesa de operações no hospital St. Joseph. Martin Luther King tinha 39 anos e um assassino que já havia cometido outros atos racistas colocou o fim à vida desse homem cujas ações o fizeram entrar para a história. Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence and the civil rights movement has been shot to death in Memphis, Tennessee. Police have issued an all points bulletin for a world-dressed young white man seen running from the scene. Officers also reportedly chased and fired on a radio-equipped car containing two... Atlanta, Georgia, Estados Unidos. O ano é 1929, o mesmo em que se iniciou a grande depressão econômica que persistiu ao longo da década de 30, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Esse foi considerado o pior e mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX, um período que ocasionou as mais altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, bem como depressão da produção industrial, dos preços das ações e em praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. Também é o ano da primeira premiação do Oscar em que Herbert Hoover assume a presidência dos Estados Unidos. No Brasil está se formando a Aliança Liberal, que disputará a eleição no ano seguinte com a chapa Getúlio Vargas e João Pessoa. Em 15 de janeiro deste 1929, nasce o filho do reverendo Martin Luther King Sr. e Alberta Williams King. As famílias King e Williams tinham raízes na zona rural da Geórgia. O avô de Martin Jr., Aidy Williams, foi ministro rural por anos e depois se mudou para Atlanta em 1893. O nome dado a Martin por seu pai ao nascer era Michael King. Porém, após algum tempo, ele mudou o nome do seu filho em 1934. Martin Luther King Sr. teria sido inspirado durante uma viagem à Alemanha para a reunião daquele ano da Aliança Batista Mundial. Enquanto visitava locais associados ao líder da Reforma Protestante, Martin Luther, os participantes testemunharam a ascensão do nazismo. A Conferência da Aliança Batista Mundial emitiu uma resolução condenando o antissemitismo e Martin Luther King Sr. ganhou uma profunda admiração pelo poder do protesto de Martin Luther, aqui no Brasil conhecido como Martinho Lutero. Mais tarde, o pai afirmaria que Michael foi um erro do médico assistente no nascimento do seu filho. Então, a certidão de nascimento dele foi alterada para Martin Luther King Jr. em 1957. King era um filho do meio entre a irmã mais velha Christine King Ferris e o irmão mais novo A.D. King. Ele cantou com o coro da igreja em sua estreia em 1939 em Atlanta e a música era algo do qual ele gostava muito. Fruto também do incentivo de sua mãe que tocava órgão e liderava o coro da igreja tendo levado a várias igrejas para cantar. Isso fez com que ele mais tarde se tornasse membro do coral junior de sua igreja. Desde cedo, King viu os protestos orgulhosos e destemidos do seu pai contra a segregação como quando ele se recusou a ouvir um policial de trânsito depois de ser chamado de garoto. Boy, no inglês, costumava ser uma ofensa bastante recorrente de pessoas brancas a negros. Não importava a sua idade, mas uma tentativa da diminuição da nossa personalidade. King também testemunhou o seu pai saindo de uma loja depois de ser informado por um vendedor de sapatos que eles teriam que ir para os fundos para poderem ser atendidos. Mas o pai destemido também era um pai que podia ser violento, já que o próprio King afirmou que ele o açoitava regularmente até os 15 anos, dizendo que faria seu filho ser alguém mesmo que tivesse que espancá-lo até a morte. Quando criança, King teria feito amizade com um garoto branco cujo pai era dono de um negócio perto da casa da sua família. Quando os meninos tinham 6 anos, eles começaram a escola. King teve que frequentar uma escola para afro-americanos e o outro garoto frequentou uma escola para brancos. E as escolas públicas também estavam entre as instalações segregadas pelas leis estaduais. King perdeu o amigo porque o pai da criança não queria mais que os meninos brincassem juntos. Martin Luther King Jr. sofreu de depressão durante grande parte da sua vida. na adolescência ele inicialmente sentiu ressentimento contra os brancos devido a humilhação racial que ele sua família e seus vizinhos muitas vezes tiveram que suportar naquele sul segregado aos 12 anos. Pouco depois de sua avó materna morrer King se culpando de alguma forma por isso tentou suicídio pulando de uma janela do segundo andar. crescendo em Atlanta King frequentou a Booker T. Washington High School e lá ele já estava se tornando conhecido por sua grande capacidade de falar em público algo que faria parte de toda sua vida. Isso fez com que passasse a ser parte da equipe de debate da escola durante seu primeiro ano ele ganhou o primeiro lugar em um concurso oratório patrocinado pelo Negro Elks Club em Dublin na Georgia no trajeto de ônibus para Atlanta ele e seu professor foram ordenados pelo motorista a ficarem de pé para que os passageiros brancos pudessem se sentar. King inicialmente recusou mas obedeceu por fim depois que seu professor lhe disse que ele estaria violando a lei se não o fizesse. Sobre esse incidente King disse que ele estava mais furioso do que já esteve em toda a sua vida. Durante o primeiro ano do seu ensino médio o Morehouse College um respeitado colégio historicamente negro anunciou que aceitaria qualquer aluno do ensino médio que passasse no exame de admissão naquela época muitos estudantes haviam abandonado os estudos para se alistar na segunda guerra mundial devido a isso a escola estava ansiosa para preencher as suas salas de aula aos 15 anos Martin Luther King passou um exame e entrou no Morehouse e no verão anterior ao seu último ano da escola em 1947 King aos 18 anos de idade decidiu entrar no ministério naquele momento ele concluiu que a igreja oferecia a maneira mais segura de responder a um desejo interior de servir a humanidade na igreja batista King acreditava que seria um ministro racional com sermões que seriam uma força respeitosa de ideias e até de protesto social então em 1948 com 19 anos King se matriculou no Crozer Theological Seminary em Chester Pensilvânia enquanto estava no Crozer Seminary King certa vez manifestou sua reprovação a outro aluno por manter cerveja em seu quarto dizendo que eles compartilhavam a responsabilidade dos afro-americanos de suportar os encargos da raça negra em seu terceiro ano na escola King se envolveu romanticamente com a filha branca de uma imigrante alemã que trabalhava como cozinheira na cafeteria King planejava se casar com ela mas seus amigos desaconselharam dizendo que um casamento interracial provocaria animosidade de negros e brancos e prejudicaria suas chances de ser pastor em uma igreja do sul King interrompeu o relacionamento seis meses depois ele teria continuado a ter fortes sentimentos em relação àquela moça segundo relatos de um amigo ele nunca se recuperou King formou-se no seminário em 1951 com o título de bacharel em divindade além de ter sido o ganhador de uma importante bolsa de estudo e de ter sido eleito presidente de sua classe sênior predominantemente branca o pai de Martin Luther King apoiou totalmente a sua decisão de continuar a sua educação e tomou providência para que King trabalhasse com J.P. Os Barbour um amigo da família que era pastor da Calvary Baptist Church na cidade de Chester após o seminário King se matriculou em um programa de pós-graduação na Universidade de Boston completando seus cursos em 1953 e fazendo doutorado em Teologia Sistemática dois anos depois enquanto estava em Boston King conheceu Corita Scott uma jovem cantora do Alabama que estudava no Conservatório de Música da Nova Inglaterra os dois casaram no dia 18 de junho de 1953 e se estabeleceram em Montgomery no Alabama onde King se tornou pastor da Igreja Batista da Dexter Avenue aos 25 anos eles se tornaram pais de quatro filhos Yolanda King Martin Luther King III Dexter Scott King e Bernice King em 2 de março de 1955 uma menina negra de 15 anos se recusou a ceder seu assento a um homem branco em um ônibus na cidade de Montgomery violando a lei local a adolescente Claudette Colvin foi presa e levada para a cadeia a princípio o capítulo local da conferência de liderança cristã do sul achou que tinha um excelente caso para desafiar a política segregatória de ônibus em Montgomery mas então foi revelado que Colvin estava grávida e os líderes dos direitos civis temiam que isso escandalizasse a comunidade negra profundamente religiosa e tornaria Colvin e os esforços do grupo menos crível aos olhos de brancos simpáticos em 1º de dezembro de 1955 eles tiveram outra chance de defender a sua causa naquela noite Rosa Parks de 42 anos entrou no ônibus da Cleveland Avenue para voltar para casa depois de um dia no trabalho ela sentou-se na primeira fila da sessão Colorette no meio do ônibus à medida que o ônibus percorria sua rota todos os assentos da sessão branca se encheram e vários passageiros brancos entraram no ônibus o motorista notou então que havia vários homens brancos em pé e exigiu que Parks e vários outros afro-americanos desistissem de seus assentos três outros passageiros negros com relutância desistiram de seus lugares mas Parks permaneceu sentada o motorista pediu que ela cedesse seu assento e ela recusou Parks foi presa e condenada por violar o código da cidade de Montgomery em seu julgamento uma semana depois em uma audiência de 30 minutos Parks foi considerada culpada e foi multada na noite em que Parks foi presa Ed Nixon chefe da divisão local da conferência de liderança cristã do sul se reuniu com King e outros líderes locais direitos civis para planejar um boicote ao ônibus em Montgomery King era pastor da igreja há pouco mais de um ano e foi eleito para liderar o boicote por ser jovem bem treinado com sólidas conexões familiares e boa posição profissional mas ele também era novo na comunidade tinha poucos inimigos por isso sentiu-se que ele seria um sujeito de forte credibilidade com a comunidade negra em seu primeiro discurso como presidente do grupo King declarou não temos alternativa a não ser protestar por muitos anos demonstramos uma paciência incrível às vezes demos a nossos irmãos brancos a sensação de que gostávamos da maneira como estávamos sendo tratados mas chegamos aqui hoje à noite para sermos salvos dessa paciência que nos torna pacientes com algo menos que liberdade e justiça e essa retórica hábil de Martin Luther King colocou nova energia na luta pelos direitos civis no Alabama o boicote ao ônibus envolveu 382 dias de caminhada até o trabalho também envolveu assédio violência e intimidação para a comunidade negra de Montgomery incluindo ataques à casa de Martin em Luther King a população negra de Montgomery também tomou medidas legais contra aquele decreto-lei da cidade argumentando que era inconstitucional com base na decisão do Supremo Tribunal em um caso anterior chamado Brown vs Conselho de Educação depois de ser derrotado em várias decisões de tribunais e sofrer grandes perdas financeiras a cidade de Montgomery finalmente derrubou a lei que determinava a segregação do transporte público nessa vitória os líderes afro-americanos de direitos civis reconheceram a necessidade de uma organização nacional para ajudar a coordenar os seus esforços em janeiro de 57 encorajado pelo sucesso do bucote aos ônibus de Montgomery Martin Luther King e outros 60 ministros e ativistas de direitos civis fundaram oficialmente a conferência de liderança cristã do sul para aproveitar a autoridade moral e o poder organizador das igrejas negras eles estavam comprometidos em alcançar a igualdade total dos afro-americanos por meio de protestos não violentos o lema deles era nenhum cabelo de uma cabeça de uma pessoa deve ser prejudicado e King permaneceria no comando dessa organização até o ano da sua morte a organização sentiu que o melhor lugar para começar a dar voz aos afro-americanos era envolvê-los no processo de votação em fevereiro de 1958 eles patrocinaram mais de 20 reuniões nas principais cidades do sul para registrar eleitores negros em seu papel como líder dessa organização Martin Luther King viajou pelo país e ao redor do mundo dando palestras sobre protestos não violentos e direitos civis além de se reunir com figuras religiosas ativistas e líderes políticos em 59 com a ajuda do American Friend Service Committee inspirado no sucesso de Bharatma Gandhi com ativismo não violento King visitou o local de nascimento de Gandhi na Índia a viagem teria afetado profundamente aumentando seu compromisso com a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos o ativista afro-americano de direitos civis Bayard Rustin que estudou os ensinamentos de Gandhi tornou-se um dos associados de King e o aconselhou a se dedicar aos princípios da não violência Rustin serviu como mentor e consultor de King durante todo o seu ativismo mas Rustin também era uma figura controversa na época sendo um homossexual com supostos laços com o Partido Comunista embora seu conselho tenha sido inestimável para King muitos de seus outros apoiadores o aconselham a se distanciar de Rustin em fevereiro de 1960 um grupo de estudantes negros da Carolina do Norte começou um movimento pacífico de protesto eles se sentavam em balcões de almoço racialmente segregados do sessão de necessidade quando solicitados a deixar aquele espaço ou a sentarem-se na sessão Colorado eles apenas permaneciam sentados sujeitos às ofensas verbais e às vezes físicas rapidamente aquele movimento ganhou força em várias outras cidades do país em abril de 60 a conferência de liderança cristã do sul realizou uma reunião na Universidade de Shaw na Carolina do Norte com líderes locais King incentivou os alunos a continuarem usando métodos não violentos durante seus protestos depois disso formou-se um comitê de coordenação não violenta de estudantes que por um tempo trabalhou em estreita colaboração com a conferência de liderança cristã do sul em agosto de 1960 as manifestações haviam conseguido acabar com a segregação nos balcões de almoço em 27 cidades do sul do país nesse ano King começa a ganhar uma grande exposição nacional e nesse período ele voltou para Atlanta para se tornar copastor com seu pai na igreja Batista Ebenezer mas isso não o impediu de continuar seus esforços pelos direitos civis 19 de outubro de 1960 Martin Luther King e 75 estudantes entraram em uma loja de departamentos local e solicitaram um serviço de almoço no balcão que não lhes era determinado eles foram amedados quando se recusaram a deixar a área do balcão King e 36 dos estudantes foram presos percebendo que aquele incidente com o pastor local iria prejudicar a reputação da cidade o prefeito de Atlanta negociou uma trégua e as acusações foram retiradas mas logo depois King foi preso pelo entendimento de que violava a sua liberdade condicional por uma multa de trânsito a notícia da sua prisão entrou na campanha presidencial de 1960 quando o candidato John Kennedy telefonou para Correta esposa de King Kennedy expressou sua preocupação pelo tratamento severo dado a King pela multa de trânsito e a pressão política foi rapidamente desencadeada King foi colocado em liberdade logo em seguida mas isso não diminuiu em nada sua determinação de protestar pelo fim de toda aquela segregação e preconceito a que os negros norte-americanos eram submetidos por isso na primavera de 63 King organizou uma manifestação no centro de Birmingham no Alabama com famílias inteiras presentes a polícia da cidade utilizou cães e mangueiras de incêndio contra os manifestantes King foi preso junto com um grande número de apoiadores mas o evento chamou a atenção nacional no entanto King foi pessoalmente criticado pelo fato de colocar em risco as crianças que compareceram à manifestação em sua famosa carta da cadeia de Birmingham King de forma eloquente expôs sua teoria de não violência a ação direta não violenta procura criar uma crise e fomentar uma tensão que uma comunidade que constantemente se recusou a negociar é forçada a enfrentar a questão mais tarde naquele ano 63 Martin Luther King trabalhou com vários grupos de direitos civis e religiosos para organizar a marcha em Washington por empregos e liberdade uma manifestação política pacífica projetada para lançar luz sobre as injustiças que os afro-americanos continuaram enfrentando em todo o país realizado em 28 de agosto o evento é amplamente considerado um momento decisivo na história do movimento de direitos civis americano e um fator na aprovação da lei dos direitos civis de 1964 a marcha foi originalmente concebida como um evento para dramatizar a condição desesperadora dos negros no sul dos Estados Unidos e uma oportunidade de colocar as preocupações e queixas dos organizadores diretamente diante da sede do poder da capital do país os organizadores pretendiam denunciar o governo federal por sua falha em salvaguardar os direitos civis e a segurança física dos trabalhadores e negros dos direitos civis o grupo concordou com a pressão e influência presidencial o evento acabou assumindo um tom muito menos excedente como resultado alguns ativistas de direitos civis sentiram que King apresentava um discurso impreciso e higienizado de harmonia racial Malconex chamou a marcha de farsa em Washington e a nação do slum proibiu seus membros de participarem daquele evento a marcha fez exigências específicas o fim da segregação racial nas escolas públicas legislação sobre direitos civis incluindo uma lei que proibisse a discriminação racial no emprego proteção dos trabalhadores dos direitos civis da brutalidade policial um salário mínimo de 2 dólares para todos os trabalhadores apesar de todas as tensões a marcha foi um grande sucesso com a participação de 200 a 300 mil pessoas de diversas etnias em torno da piscina refletora saindo das escadas do Lincoln Memorial aquele foi então o maior encontro de manifestantes da história de Washington DC essa marcha culminou no discurso mais famoso de King conhecido como eu tenho um sonho um apelo por paz e igualdade que muitos consideram uma obra-prima da retórica de pé nos degraus o Lincoln Memorial um monumento ao presidente que um século antes derrubara a escravidão nos Estados Unidos King compartilhou sua visão de um futuro em que esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de seu credo consideramos essas verdades evidentes de que todos os homens são criados iguais eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos vão um dia viver em uma nação onde eles não serão julgados por a cor de suas pele mas por o conteúdo de seu carácter eu tenho um sonho hoje eu tenho um sonho que um dia em Alabama com a sua raça com a sua governadora com a sua cabeça dripping com as palavras de interposition e nullificação um dia em Alabama pequenos garrafos e garrafas poderão se juntar com pequenos garrafos e garrafas como irmãs e irmãs eu tenho um sonho hoje aquele discurso que entrou para a história e a marcha organizada pelo grupo consolidará a reputação de Martin Luther King tanto em seu país quanto no exterior naquele mesmo ano King foi nomeado homem do ano pela revista Time em 64 tornou-se a pessoa mais jovem a receber o prêmio Nobel da Paz na primavera de 65 a figura de King chamou a atenção internacional para a violência que rompeu entre segregacionistas brancos policiais e manifestantes pacíficos em Selma no Alabama onde a conferência de liderança cristã do sul e o comitê de coordenação não violenta de estudantes organizaram uma campanha de registro de leitores o dia era 7 de março de 65 e a marcha planejada de maneira pacífica se tornou um espetáculo violento quando a polícia com cacetetes e gás na primavera encontrou os manifestantes enquanto tentavam atravessar a ponte Edmund Petos King no entanto não estava nessa marcha mas o ataque foi televisionado mostrando imagens horríveis de manifestantes sangrando e gravemente feridos 17 manifestantes foram hospitalizados em um dia que seria chamado de Domingo Sangrento uma segunda marcha foi cancelada devido a uma ordem de restrição para impedi-la uma terceira marcha estava planejada e dessa vez King se certificou de que faria parte dela em 25 de março aproximadamente 25 mil pessoas começaram uma marcha de Selma a Montgomery a capital do estado onde King fez um discurso televisionado a marcha foi apoiada pelo presidente Lyndon Johnson que enviou tropas federais para manter a paz em agosto daquele ano o congresso aprovou a lei dos direitos de voto que garantiu o direito de voto concedido pela 15ª emenda a todos os negros americanos o contínuo crescimento e exposição de Martin Luther King amparado pelos eventos em Selma aprofundaram uma brecha crescente entre ele e os jovens radicais que repudiavam seus métodos não violentos e seu compromisso de trabalhar dentro da estrutura política estabelecida em todo o país a impaciência com a falta de maiores progressos substantivos incentivou o crescimento da militância negra especialmente nos subúrbios das grandes cidades do norte a filosofia religiosa de não violência de King foi cada vez sendo mais questionada sua abordagem pacífica e não violenta e o apelo aos cidadãos brancos da classe média afastou muitos militantes negros que consideravam seus métodos muito fracos tardios e ineficazes esses jovens radicais se mantiveram mais próximos dos ideais do líder nacionalista Malconex que havia sido assassinado em 65 e que condenara a defesa de não violência de King como criminosa diante da contínua repressão sofrida pelos afro-americanos segundo Malcolm X no que diz respeito a não violência é criminoso ensinar um homem a não se defender quando é vítima constante de ataques brutais como resultado dessa oposição King procurou ampliar seu apelo além de sua própria raça se manifestando publicamente contra a guerra do Vietnã e trabalhando para formar uma coalizão de americanos pobres negros e brancos para abordar questões como pobreza e desemprego junto com estudantes militantes e intelectuais pacifistas seus esforços nesse sentido no entanto não geraram muito apoio em nenhum segmento da população a tensão do movimento pelos direitos civis por fim estavam afetando King especialmente nos últimos meses de sua vida ele admitiu em 68 os planos de King para uma marcha dos pobres para Washington foram interrompidos na primavera de 68 por uma viagem a Memphis Tennessee em apoio uma greve dos trabalhadores dos saneamentos da cidade na opinião de muitos de seus seguidores e biógrafos King parecia sentir que seu fim estava próximo em seu discurso no templo Mason em Memphis King foi assustadoramente profético ao dizer vi a terra prometida talvez não chegue lá com vocês mas quero que saibam hoje à noite que nós como povo chegaremos a terra prometida o que nós dizemos a América é ser verdadeiro ao que você disse no papel o que nós vivemos em China ou até Russia ou em qualquer totalitaria país talvez eu poderia entender some of essas illegal injunções talvez eu poderia entender o denial de certos basic First Amendment privilégios porque eles se envolviam se envolviam com isso sobre isso mas em algum lugar eu ouvi da liberdade de assembleia em algum lugar eu ouvi da liberdade de falar em algum lugar eu ouvi da liberdade de pressão em algum lugar eu ouvi que a grandeza da América é o direito de protestar 4 de abril de 1968 em pé na varanda do segundo andar do motel Lorraine King foi morto por um tiro após uma cirurgia de emergência na esperança de salvar King do tiro que entrou por sua bochicha direita ele morreu no hospital St. Joseph às 19h05 segundo o biógrafo Taylor Brandt a autópista de King revelou que embora tivesse apenas 39 anos ele tinha o coração de uma pessoa de 60 que Brandt atribuía ao estresse de 13 anos no movimento dos direitos civis o assassinato levou uma onda nacional de distúrbios raciais em Washington Chicago Baltimore Louisville Kansas e dezenas de outras cidades o candidato à presidência Robert Kennedy estava a caminho de Indianápolis para uma manifestação de campanha quando foi informado da morte de King ele fez um discurso curto e improvisado para reunião de apoiadores informando-os da tragédia e lembrando-os de continuar o ideal de não violência de King diversos líderes de direitos civis também pediram ações não violentas enquanto Stockley Carmichael pediu uma resposta mais vigorosa o presidente Lyndon Johnson declarou o 7 de abril um dia nacional de luto pelo líder dos direitos civis o vice-presidente Herbert Humphrey compareceu ao funeral de King em nome do presidente pois havia temores de que a presença de Johnson pudesse incitar protestos e violência a pedido de sua viúva o último sermão de Martin Luther King na igreja Batista e Benezer foi tocado no funeral da gravação do seu sermão John Major realizado em 4 de fevereiro de 68 King faz um pedido para que em seu funeral nenhuma menção a seus prêmios e honras fosse feita mas que ele dissesse que ele tentou alimentar os famintos e vestir os nus dois meses após a sua morte James R. Ray que estava solta de uma fuga anterior da prisão foi capturado no aeroporto de Londres enquanto tentava deixar a Inglaterra com um passaporte canadense falso ele confessou o assassinato em 10 de março de 69 embora se retratasse 3 dias depois a conselho de seu advogado Percy Foreman Ray se declarou culpado por evitar uma condenação no julgamento e portanto a possibilidade de receber a pena de morte ele foi condenado a 99 anos de prisão o assassinato de Martin Luther King bem como o de Malcolm X em 65 radicalizou muitos ativistas afro-americanos moderados alimentando o crescimento do movimento Black Power e do partido dos Panteras Negras no início da década de 70 King permaneceu o líder afro-americano mais conhecido da sua época e a face mais pública do movimento pelos direitos civis junto com sua voz mais eloquente ao ajudar líderes de base a mobilizar afro-americanos para lutas de massas sustentadas King inspirou os participantes a acreditar que sua causa era justa e consistente com os valores igualitários americanos tradicionais King também apelou as consciências de todos os americanos criando assim um apoio popular aos direitos civis sua estratégia de enfatizar os protestos não violentos e a cooperação interracial permitiu que ele lutasse efetivamente contra o sistema sulista de segregação e discriminação racial legalizada King afirmou que os americanos negros assim como outros americanos desfavorecidos deveriam ser compensados por erros históricos em uma entrevista realizada para Playboy em 65 ele disse que conceder apenas igualdade aos negros americanos não poderia realisticamente fechar a lacuna econômica entre os negros e os brancos mesmo que seu discurso eu tenha um sonho seja o mais famoso de sua trajetória Martin Luther King autor de outros diversos discursos e frases fundamentais e é uma delas a que quero deixar como resumo do que na minha opinião representa sua figura e a sua luta a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça a justiça em todo lugar chega ao fim mais um episódio especial de nego da semana idealizado para a JTI dentro do mês da consciência negra siga a gente nas redes sociais nós estamos no Instagram no Twitter no Facebook faça parte também do grupo fechado no Facebook para a gente trocar uma ideia procura lá por grupo negro da semana e siga também arroba alegarcia no Instagram eu tenho feito um conteúdo bacana no IGTV expandindo os temas que eu falo por aqui vai lá segue e curte por favor estamos também no Youtube assina lá em youtube.com barra negro da semana compartilhe nosso podcast por aí para a gente crescer cada vez mais meu nome é Ale Garcia muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima half-death e até a próxima